Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica para tudo ponto com Circuito novo, projeto simples, mas que eu acredito que vai ser muito útil E eu vou distribuir aqui, compartilhar com vocês porque Eu estou fazendo para mim o que eu necessito agora E o que eu quero fazer é um circuito que eu posso identificar Atenção, eu coloco numa tomada Se for 110 volts a rede, acende um LED Se for 220, acende dois LEDs Eu vou colocar os LEDs de cores distintas Só para ficar um circuitinho mais bonito Mas poderiam ser dois LEDs da mesma cor Mas isso aqui eu estou precisando, por quê? Porque nem sempre tem condição de ficar andando com multímetro no bolso Então eu quero fazer um aparelhinho portátil, vamos dizer bem pequeno Onde eu plugue ali na tomada e ele através do LED me indique o que é Qual rede que eu vou estar trabalhando Então eu vou compartilhar com vocês porque o circuito é bem simples E está na minha cabeça já, então agora eu vou até desenhar a lápis aqui com vocês Primeiro de tudo, a gente vai ter aqui a nossa entrada de tensão Ou seja, a própria rede de energia Rede AC Ok? Aqui Então o circuito, basicamente Vamos botar aqui Como se fosse um polo E aqui Um outro polo Ok? Por bem Logo de cara a gente utiliza um diodo retificador Tá? Um diodo retificador Que pode ser um N4007 Já que a gente não vai trabalhar aqui nem pensando com uma corrente de 1A E ele suporta até 1A e 1000V Tá? Logo depois dele, uma resistência Tá? De 10K 10K1 Tá? Essa resistência O ideal dela É que utilize Tipo De 3W Até 5W Porque ela vai dissipar um calor Mas também é possível utilizar De até 1 quarto De watts Eu vou ficar Entre 1 quarto de watts Ou 1 W Ok? O lance é Se eu utilizar uma daquelas comuns de 1 quarto de watts Esse aparelho não pode ficar ligado na tomada há muito tempo Porque automaticamente queima essa resistência Com o de 1W eu suporto um pouquinho mais Com o de 3 ou 5W suporta bem mais Mas como eu só quero Um indicador visual Eu posso utilizar A resistência comum de 1 quarto de watts Beleza? Por bem A gente agora aqui Dá uma decidinha E tem uma outra resistência Tá? E logo em seguida Já vou fazer Tenho aqui Ah Rodrigo, outro diodo? Sim, outro diodo Mas que na verdade É um diodo LED Que vai ser justamente O nosso LED indicador De que corrente De que tensão De que rede A gente vai estar trabalhando Tá bom? Então esse aqui Tá Eu vou utilizar Como Vamos dizer LED verde LED Verde E esse aqui vai me indicar Quando a gente estiver Lidando com 110 volts Ok? Beleza E essa resistência aqui Rodrigo Essa é só de 1K E essa não tem problema Ser de 1 quarto de watts 1W Porque essa aqui Vai esquentar bem menos Automaticamente Por quê? Lembrando daquela fórmula Quanto maior a resistência Maior a tensão E menor a corrente Vai ter uma queda de tensão Muito maior Sobre essa resistência aqui Do que essa Beleza pessoal? Por bem Então aqui Nesse inteirinho aqui A gente vai puxar Uma ramificação Que vai ser o seguinte Vem pra cá E aqui Eu vou ter Um componente Que vai ser nada mais Nada menos Do que Um diodo zener Um zener De O ideal seria Um de 15 volts Tá? Por 1W Mas eu vou utilizar Um de 16 volts Por 1W Porque eu não tenho O de 15 Não há problema E logo em seguida Do zener Vem aqui Ah Rodrigo Outro LED? Exato Um outro LED Que eu vou botar aqui Um LED Isso Vermelho Tá? Ligado aqui Com esse diodo Com esse zener Pode ser o de 15 O ideal seria o de 15 Mas o de 16 Também Tá tranquilo Funciona Aqui o N4007 Um resistor de 10K Resistor de 1K Um LED verde E esse aqui Vai ser o LED vermelho Que aqui Quando ele se ligar Esse aqui Representa Os 220 volts Então basicamente É só esse circuito Rodrigo Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes 6 componentes Eletrônico Nada mais do que isso Que vão ser Dois resistores Um Zener De 15 volts 1 watt Ou 16 volts Por 1 watt 1 1N4007 Um diodo Um diodo Zener Diodo Retiricador E mais o que? Um LED Isso 2 LED Com 1 Pode ser pequeno Vai ser Um verde No meu caso Tá? Mas pode ser Um vermelho Pronto Aqui é a lista De componente Nada mais do que isso Pessoal Fechou por aqui E agora O que eu vou fazer Vamos montar Esse circuito Aqui na Pratoboard Para ver se isso aqui De fato se comporta Como deveria se comportar Né? Vamos ver se esse ledzinho Aqui acende Se esse ledzinho Aqui acende Tá bom? Então vamos lá Já estou aqui de volta Pessoal Já montei o circuito Na Pratoboard Vocês conseguem ver Não sei se a luz É pouca ou muita Mas está aí É bem simples Estão aqui O diodo Retificador 1N4007 O primeiro resistor De 10K O segundo resistor Insere com ele De 1K Vem Para um led Depois aqui Na interseção Dos dois resistores Vem o diodo Zener Que eu falei para vocês Que ia utilizar O de 16V Por 1W E logo em seguida O resistor E aqui Tá pessoal Eu vou ligar E aqui pessoal Eu vou ligar O circuito Ó Aqui eu vou ligar A rede Que já está aqui Ó Aqui eu tenho Eu vou ligar A rede de 110V E vou ligar Esses dorfis aqui Para ver O que identifica Aqui O que indica E logo em seguida Como a minha rede Aqui é de 110V Eu vou utilizar Um autotransformador Para 220V Tá? Mas eu vou mostrar Para vocês Também aqui Utilizando o multímetro Para vocês terem certeza Da tensão Que a gente vai estar Trabalhando Tá? Tudo baseado ali No circuito Que a gente acabou De desenhar Tá aqui Eu utilizei ele Para montar aqui Na protoboard Ok? Eu vou colocar aqui Em tensão AC Tá? Vou ver se a luz ajuda A diretora Diz aí Não sei como vai ficar Melhor Tá? Mas Agora Eu vou ligar Peço que a diretora Tenha cuidado Vou ligar aqui Na rede De 110V E aí vai energizar Esses dois pontos Tá? Então vamos lá Vou ligar aqui Liguei Aqui já tem que estar Energizado Não vou testar Com o meu dedo Vou mostrar aqui No multímetro Tá? Ó Olha aí A nossa tensão Então temos 115V Aí né pessoal? Pois é Então tá Sabendo que temos Os 115V Vamos agora então Ligar O nosso circuito E ver Como ele Se comporta Tá? Ó Vamos mostrar O circuito Vou ligar Vou só tocar Olha aí O LED verde Tá ligado Indicando o que Pessoal? Que eu tenho 110V Ok? Bom Mas Rodrigo Posso ficar ligado Um minuto? O ideal é que não Porque como eu Mostrei pra vocês Eu tô utilizando Um resistor aqui Bem pequeno Ó Ele já aquece Tá? Rodrigo Mas você é louco Tá ligando? Não Desliguei aqui Da tomada Por isso Que eu tô Tocando o dedo Tá? Mas ó Ele dá uma aquecida Por isso Que isso aqui É um circuito Indicador E eu escrevi aqui No circuito Um identificador Não precisa ficar Uma vez que a gente Identifique Qual é a rede Que a gente Tá trabalhando Que a gente Sabe que é 110 Ó Pronto Já sei que é 110 Por quê? Porque só acendeu Um LED O outro Continua apagado E se a gente E se a gente For pro 220 Vamos modificar Aqui Vou desligar O circuito Vou ligar No autotransformador Aqui embaixo Liguei Vamos conferir Com o nosso multímetro Quantos volts Nós temos Ó Mais uma vez Aqui ó Olha lá pessoal Já tem o dobro 210 volts Beleza? Aceitável Em uma rede 220 E agora Vamos ver O que dá O nosso circuito Aqui agora Ó Pronto Tá os dois LEDs acesos É que o verde É muito brilhante Tá vendo pessoal? Dá pra mostrar aí Diretora? Ou é muita luz? Deixa eu dar uma apagada Aqui pra ver se melhora Ó Se a gente Ia mostrar aqui Ó Cobrir com o dedo Ó Olha lá 220 volts Temos isso Temos isso Ok pessoal Por bem Então Ó Ele aquece Esse resistor Tá O zener Nem aquece Mas esse resistor aqui Aquece E é isso Agora o ideal É a gente Botar isso aqui Numa plaquinha Ou num outro Uma Placa convencional Uma placa perfurada Ou fazer uma plaquinha Pra que esse circuito aqui Fique transportável Fique viável De transportar esse circuitinho Pra gente Sempre que quiser Só Poder testar Acender os dois Tem 220 Entende? É isso pessoal Circuito feito E É só transportar Isso aqui Pra onde vocês quiserem Mas um identificador De tensão AC A gente conclui Com sucesso Beleza? É isso aí Um abraço Tchau Pessoal Voltei Tive que voltar Só pra dar uma Mostra grátis Pra vocês Eu tô aqui Com a câmera térmica E o circuito Tá aí Tudo tá azul Não dá pra ver bem Porque ó Minha mão aqui Tá mais quente Olha lá Meu dedo Mas o circuito Então Que vocês estavam vendo Tá aí Tá desligado Mas eu falei pra vocês O que no vídeo Que o resistor de 10K Que é esse primeiro aqui Mostra diretora Esse primeiro aqui Como ele é uma maior resistência Sofre uma maior queda de tensão E automaticamente Ele esquenta mais Tanto é que eu recomendei No circuito Relembrando Utilizar um com maior Capacidade de dissipação De potência Beleza Mas falei que dá pra usar esse Só que agora Fica só um identificador Mesmo de tensão Por quê? Observem vocês Eu tô aqui Se eu tocar Vou tá ligado em 220 Ou seja Tem que ligar os dois LEDs Ah inclusive Nesse inteirinho Eu modifiquei o LED verde Foi isso né diretora? Foi Pra não ficar tão brilhoso Pra poder dar pra ver legal Ó Tá aí Tá Agora Eu vou ligar Vocês vão ver os dois ali Diretora mostra Vai acender E logo em seguida Mostra a câmera térmica Ó Tá vendo? Tá os dois pessoal Ó Agora Porque eu tenho 220 Olha a câmera térmica Olha ali Ó o vermelho Tá vendo esse vermelho? É o resistor Que esquenta bem rápido Pessoal Olha lá Ó Ligado E ó Pra vocês verem Ó O meu dedo tá ali nele Ó Ó Ó Tá quente Esse cara esquenta Todo o circuito fica bem frio Mas esse resistor Ele aquece legal Tá? Por isso que eu falei Dá pra utilizar um com uma capacidade maior De dissipação de potência Em forma de calor Vou ligar de novo o circuito Ó Vocês vão ver Ó Liguei Ó como ele esquenta Tá aí O circuito tá ligado Ó Ó Ó Olha lá E aí tá quente Desliguei o circuito E ele vai esfriando Ó Pra vocês terem certeza que é ele Ó meu dedo aqui Vocês veem que ele tá mais quente que o meu dedo Ele mostra mais vermelho Ó Olha lá Ó Ó É isso aí ó É isso aí ó pessoal Ó Cadê ele? Tá ali ó Bom É isso Fica essa dica pra vocês E tá provado que ele esquenta Mais Mais mesmo É isso Um abraço Pessoal Extra Extra Terminando o vídeo Mas eu queria mostrar pra vocês o que eu fiz aqui Estamos ainda no circuito Acabei de mostrar pra vocês E olha isso Tá feio né Gambiarra É a gambiarra do Rodrigo Aqui do eletrônica Para tudo Diretora mostra aí Ainda vou botar mais cola quente aqui dentro Pra garantir isolamento E que não se toque os componentes Mas o que eu fiz pessoal Nada mais nada menos do que Numa tomada Tá aí os dois leds O verde pra 110 E o vermelho pra 220 Quer dizer Quando acende os dois é 220 E agora Será que isso funciona? Eu vou colar Vou fechar E vamos testar Meus queridos e minhas queridas Olha aí Fechei Aparafusei Fechei 110 220 Beleza Aqui eu tenho uma tomada Que ela é 110 volts Que é a tensão normal daqui E aqui Eu tenho um autotransformador Vocês podem observar Ele é bem grande 220 volts Bom Como vocês já viram o vídeo inteiro Se acender os dois leds É 110 Não É 220 Se acender só um É 110 Olha lá Como eu falei Não é pra deixar largado Ah E vou esquecer Pois é Mas ó 110 volts Só um led Será que o outro acende? Aqui 220 Tem que pegar de lado Diretora Porque Eu não tenho outro lugar aqui Olha lá pessoal 220 volts Os dois acendem Então em 110 Fechando o vídeo Um led Em 220 Como marca até a etiqueta Os dois Moral da história Pessoal Nossa gambiarra Identificadora de tensão elétrica Pego agora isso aqui Do tamanho menor que a palma da minha mão Guardo no bolso E levo comigo Assim quando eu tiver que ir em algum lugar Identificar qual é a rede 110 ou 220 Tá aqui E eu botei o 110 de verde De propósito Porque o verde Tá mais o que é O mais Vamos dizer A tensão mais fraca E os dois A tensão Mais forte É isso pessoal Um abraço Até a próxima Espero que gostem Tchau Audio Jungle Audio Jungle